Temos a participação no campeonato em risco, poderemos desistir do campeonato ou não temos dinheiro para suportar as despesas da equipa, são as palavras mais ditas e ouvidas no seio desportivo ongolano. Não só de equipas provinciais se ouvem estas reclamações, pois até as seleções nacionais passam por este pesadelo e clamam urgentemente por apoios do setor privado para que o desporto não morra. O desporto precisa de parcerias e lá onde essas parcerias podem ser encontradas o desporto tem que se associar, portanto estamos todos empenhados em buscar alternativas ao financiamento desportivo, porque sem ele não é possível fazermos desporto. Conversas entre desportistas e empresas devem ser constantes para mudar o rumo do desporto angolano. Esse conjunto de debates, esse diálogo permanente que temos que ter com os parceiros devem ser frutíferos e buscarmos melhoria da nossa ação. Entretanto, estratégias que são necessárias por parte do Executivo. Somos o que queremos e para onde vamos. Numa palavra, precisamos de estratégia de estado para o desenvolvimento desportivo. Não havendo essa estratégia aprovada, porque está gizada e elaborada, não vamos ter noção do que queremos fazer com o desporto. Do Governo vem a resposta de que os desportistas podem e devem procurar outras fontes de financiamento, que não seja simplesmente o Governo. De forma concreta, trazer uma perspectiva diferente daquilo que tem sido o habitual. Portanto, o apoio que pode vir de outras fontes que não sejam unicamente o Orçamento Geral do Estado. Então, ter a concorrência de bancos, seguradoras e, no caso concreto, de uma petrolífera é poder apresentar aquilo que o desporto pode dar como produto e, na base do ganho partilhado, ter essas instituições, então, preparadas a apoiar o desporto como nós pretendemos. Tem a mesma opinião? Um homem que já esteve dentro dos quatro cantos e, fora dele, joga com as palavras. O futebol em si tem capacidade e possibilidade de se sustentar. Como? Através de parcerias, que alguns dizem patrocínios, outros dizem que apoios, mas o que eu acho que deve mudar é o pensamento de que temos que buscar doação dos bancos, de empresas. Mas, para que os apoios cheguem, é necessário uma alteração nas atitudes e pensamentos dos dirigentes, desportistas. Alguns dirigentes, alguns responsáveis de empresas dizem isso porque têm a dupla função. Têm cargo público e são detentores também de empresas. Com estes nós jamais teremos solução. Não temos qualquer hipótese, porque para eles o Estado tem que dar a mim, a empresa não dá. Ele não dá a cara como dono da empresa, mas está lá atrás como o que arrecada os fundos. Ele é o dono da empresa, mas está lá outros indivíduos. E ele orienta. Não, aqui não dá. Dê aqui. Este que você vai buscar aqui. Palavras que não passam distante do pensamento de uma gestora bancária. O BAE encorajou ao comprometimento, à lisura, à transparência e um bom desenvolvimento da aplicação, uma aplicação transparente na obtenção dos fundos. Foram essas recomendações do BAE. E ficou que se estiver dentro destes parâmetros, naturalmente o BAE vai continuar a apoiar. O BAE é pela transparência, pelo comprometimento, pela lisura e pelo desenvolvimento do esporte. A organização revela que o evento foi um êxito. Dentro daquilo que são as nossas expectativas, na verdade sentimos que houve aqui o realizado ou o cumprimento de um objetivo. Para além de termos aqui conseguido reunir a Malta, duas gerações ou então dois setores de diferentes segmentos, no caso o desportivo e o bancário, na perspectiva então de conseguirmos comungar ideias que possam de facto alavancar a indústria desportiva nacional, gerando aqui oportunidades de negócio para os dois setores. Participaram no Fórum de Investimento Bancário no Desporto, responsáveis bancários, empresas seguradoras, antigos futebolistas e dirigentes desportivos. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.